Fala galera aqui, quem? Falou vagabos e manos com mais um vídeo pra vocês e manos, olha que da hora esse pneu pintado, manos, é sério, tipo, eu descobri um mod aí, na verdade ele é bem antigão até, mas nenhum BR fez um vídeo falando sobre isso, mano, que é como botar pneu pintado no Rocket League, mano, é sério, olha que da hora ficou, esse aqui é só exemplo da Vortex, né mano, que eu tô usando, mas pode ser aí qualquer roda padrão do jogo, aquelas exóticas e as outras já não tem como, tá ligado? Mas as padrões tem como deixar o pneu dela pintado, mano, vocês estão ligados que o jogo tem as rodas pintadas, né, por exemplo, essa Vortex que eu estou usando é Cephalon, né, tem a vermelha e tudo mais, por exemplo, pneu pintado não existe, tá ligado? E esse mod tem como deixar os pneus das rodas padrões do jogo pintados, mano, muito da hora, é de qualquer cor, eu botei branco aqui porque eu achei que ficou muito da hora, mano, muito da hora mesmo, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz, eu vou aqui fechar meu Rocket League, Fechar aqui também o mod, que você vai ter que usar depois, tá ligado? Pra fazer aqui, deu um errinho, né, obviamente, mas de boas, mano, bom, primeiramente vocês vão precisar de duas coisas Esse arquivo aqui, mano, que é o do pneu pintado, eu vou deixar o link dele pra baixar na descrição, eu vou deixar, mano, esse link aqui na descrição, eu esqueci de estar mostrando antes Que é o seguinte, ó, vocês vão entrar no link, vão vir aqui em download e baixar de boinhas, beleza? E bom, e também vai ter o link do mod, que eu sempre deixo na descrição, você baixa lá, de boas, é totalmente seguro e rapidão, né, beleza? E mano, primeiramente, ó, quando vocês abrem aqui o arquivo do pneu, coloquem já em uma pasta separada, ok? Pra vocês se organizarem melhor Vai vir esse arquivo em RAR, vocês dão uma extraída, ok? Vai abrir mais dois arquivos em RAR, deixa eu excluir esse README que não interessa muito, ok? E mano, eu recomendo você criar uma nova pasta, escrito Rodas Normais, não, Pneus, né? Pneus Normais Pintados, ok? E uma outra pasta com o nome de Pneus Customizados, que também o dono aí do mod, que é o Hurricane aí, o cara é mito demais Ele criou três pneus customizados aí também, muito daoras, que eu vou estar mostrando depois, ok? Aí arrasta essa pasta aqui do Tree Custom Tards aqui do Pneus Customizados e aqui do Tards of Normal Wiles Painted aqui no Pneus Normais Pintados, ok? Bom, eu vou mostrar aqui primeiro o do Pneus Normais Pintados, eu tô meio que enrolando aqui Mas enfim, mano, vai vir outro arquivo em RAR, é só dar extraída de novo É, vem muito arquivo em RAR, aí sim, vem as pastas, né? Finalmente Aqui, como vocês podem ver, tem todas as rodas padrões do jogo, olha só Tahereh, Almas, Vortex, Spider, Temp, Shin, Vader, Velocity, Neptune, Octavian, a Túnica, GS Aqui também tem a Sunburst, tá aqui, ó, Sunburst que acho que é a mais famosinha aí das padrões, né? E aqui, manos, nessa outra pasta aqui dos pneus customizados Você dá uma extraída aqui da pasta do Tree Custom Tards Vem aqui na pasta Custom Tards, e aqui vai ter três pneus aí que o dono do mod criou Tipo, que não tem nada a ver com os pneus que exigem o Rocket League Ele criou mesmo, e é muito bacana, eu vou estar mostrando pra vocês depois Bom, quando vocês já se organizaram aqui nas pastas, dá uma extraída em tudo Agora vocês vão abrir o mod, mano, eu vou vir aqui na pasta do mod Dá uma extraída aqui novamente, é full extração, né? Vem aqui no mod, agora sim, mano, vocês clicam duas vezes aqui no arquivo Vai abrir esse janelão aqui, né? Padrones de fábrica Nossa, aqui eu dei uma bugada nele Mas dá nada, é ok, vou deixar mais ou menos assim Agora sim, mano, vocês podem estar abrindo aí o Rocket League Bom, manos, abri aqui meu Rocket League Como vocês podem ver, né? Não aconteceu nada, obviamente, né? Porque eu ainda não fiz nenhuma modificação Porém aqui no meu mod já tem a abinha Rocket League, ok? Tá tudo em branco Se vocês não abriram o Rocket League e a abinha aqui Podem... Eu fiz um vídeo explicando como que se corrige alguns erros do mod E é só procurar no canal que vocês vão achar, beleza? Que eu ensino aí como resolver esses erros Bom, primeiramente vocês vão escolher a roda que você quer usar, beleza? Você pode escolher qualquer roda Como eu falei, tem que ser as rodas padrões do jogo Não coloquem tipo essa Yuzo aqui Que é uma roda nova e muito rara Que vem em caixa Que não tem como colocar o pneu dela pintado, ok? Nem as ombra, tipo só a Vortex, Túnica, Sunburst Essas padrões mesmo, as incomuns, né? Não, são rodas comuns, na verdade Enfim, vocês sabem do que eu estou falando, ok? Eu vou selecionar aqui uma roda Uma outra aqui, a não ser a Vortex Só pra estar mostrando Tem... Vamos ver, escolher uma roda legalzinha A Octave, mano A Octave, ok? Não, eu vou escolher uma roda mais cabeluda, né, mano? A Almas A Almas é uma roda legalzinha Escolher a Almas, ok, mano Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir aqui o mod Eu estou no mod de janela aqui no Rocket League Pra ficar mais fácil de eu fazer o vídeo, ok? Eu clico no botão direito aqui no espaço em branco Open Texture Agora, mano, eu venho aqui na área de trabalho Onde eu botei a minha pasta do... Do Pneus Pintados, ok? Eu vim aqui em Pneus Normais Pintados Tires of Normal, né? Aqui eu vou procurar a roda que eu botei Que é a Almas, beleza? A Almas está nessa pasta aqui Vocês vão procurar a roda que você colocou aqui Em alguma dessas pastas Entrar aqui na pasta da minha roda E procurar a cor que eu quero colocar, mano Só isso Por exemplo, eu quero colocar a rodinha vermelha Crizen Agora eu clico duas vezes nesse arquivo aqui Here, ok, ok E deu, mas como vocês podem ver O pneu está pintado, gurizada É sério, pintado Se o de vocês não apareceu no menu Tipo, você colocou tudo certinho Deu ok, ok E não apareceu no menu O pneu pintado É só vocês virem no treino Que vai estar pintado, ok? No meu caso, ele já carregou no treino No menu mesmo Mas como eu estava vendo antes Eu estava fazendo o teste Ó, vocês podem ver que já Já deu uma bugada Agora desbugou, ok? Eu estava vendo noctane, mano Noctane parece que não Não aparece, tipo, a roda Ó, é bugada Vocês estão vendo que Tipo, noctane Não sei porquê Mas no menu A roda não aparece Tipo, o pneu, na verdade Não aparece colorida Mas se não aparece para vocês Não se preocupem, mano É só vir aqui no treino Vai no freeplay, né? E vir aqui Dar uma testada, ó Vocês podem ver que O pneu está vermelho, mano Olha Olha que Olha que delícia, mano Na moral Essa roda Almas ficou bonita Pintada, hein? Vou falar para vocês, mano Gostei bastante Vou selecionar aqui O Dominus Que o Dominus Ele aparece no menu Certinho Cadê o Ai, aqui eu troquei de carro, né? Eu trolei Trolei o meu preset O Dominus Ele aparece no menu, né? E bom Agora eu vou pelo menos Fazer o seguinte Ó, eu vou vir aqui Escolher outra roda Escolher Ah, e o legal, mano Aí eu vou mostrar para vocês Depois uma parte Que eu achei bem interessante Ó, vou selecionar aqui A minha roda A Vortex Uma roda que eu tenho pintado, ok? Vou selecionar a minha Vortex Cobalt Uma coisa legal Que eu gostei, mano Eu vou Agora eu vim aqui Nessa texture Eu vou excluir, ok? Dar um update Porque é aquela texture Do pneu da Almas Vou vim aqui Open text novamente Agora eu vou procurar aqui A roda Vortex Que é a roda que eu estou usando E vou colocar A da cor Cobalt também, mano Cor Cobalt Aqui, ok, ok Mano, olha Que insano Que ficou A minha Vortex Cobalt Tipo Com a cor Cobalt Da roda e do pneu Entendeu? As duas cores Cobalt Eu achei isso muito Foda, mano Eu achei da hora E o mais legal É que se vocês Entrem aqui na garagem Olha só que da hora, mano Tipo A roda vai O pneu vai ficar colorido Até aqui no Na garagem, mano Isso que eu achei muito Muito da hora também Sério Eu gostei muito E ficar dando Essas bugadas de levels Que você pode ver Tipo O pneu voltou A ser da cor normal Mas como eu falei Isso é só bug aqui No menu mesmo Porque se vocês Entrem aqui no treino O pneu vai estar Totalmente Cobalt Vocês estão vendo Que o pneu está Pintado, ok E, mano É sério Eu gostei muito Desse mod Porque, cara Só existe roda Pintada no jogo E o pneu pintado É uma coisa que Mudaria muito o estilo É uma das ideias também Eu pretendo fazer Em breve Um vídeo Falando de algumas ideias Que a Psyonix Poderia adicionar O Rocket League Por exemplo Essa do pneu É uma que eu gostei Demais, mano Seriamente Gostei demais É uma coisa que dá Para impulsionar O esquema de cores E de itens Bastante também no jogo Como veio Uma vez não existia Rodas pintadas Quando chegou Rodas pintadas Os itens começaram A ser muito mais Valorizados E adquiridos O pessoal começou A comprar mais keys E tudo mais E o pneu pintado Achei que ficou Muito insano também E agora, mano Eu vou mostrar para vocês Um estilo de pneu Eu vou vir aqui No meu mod Vou excluir aqui A textura Dar um update Vocês podem ver Que a roda já voltou A ficar da cor normal O pneu, na verdade Eu sempre confundo Rodas com pneu Não sei porquê Bom Eu vim aqui em Open Texture Agora, mano Eu vou vim aqui Naquela pasta Naquela outra pasta lá Dos pneus customizados Que foi o dono Do mod que fez, né Eu vim aqui Custom Tires Tem esse aqui, mano Tem esses três Esses três pneus aqui, mano Tem o Blood Tires Que é de Blood Tires Que é de sangue Tem o Donut Tires Que é aquele lá de Donut E o Rickane Que ele botou mesmo Com o nome dele Que é o dono Do cara que criou o mod Em homenagem a ele mesmo Tipo isso Bom, vamos mostrar aqui Primeiro o Blood Tires Que é um que eu achei Bem da hora É quando você abre Vai aparecer as rodas Que você estiver usando Por exemplo Eu estou usando a Vortex Vim aqui em Vortex Selecionar o arquivo Ok Mano Olha o estilo Do pneu Olha que da hora No menu fica bugando Mas em partida No treino não vai bugar É só no menu mesmo Olha que insano Os detalhes aqui Ele criou Ele literalmente criou O design desse pneu novo Que fica tipo Um detalhe em sangue Ele é branco Com detalhes de sangue E tem até uns detalhes Esbranquiçados aqui Na parte frontal Aqui da roda Vou mostrar aqui outra Agora eu vou excluir Essa text Vou mostrar aqui outra Ele criou três né Vou agora mostrar Esse aqui ó Uma Dunnett Tires Vou vir aqui Na pasta da minha roda Vortex Selecionar aqui ADD Mano Olha Olha que da horinha Dá pra até você colocar Uma roda rosa mano Tipo Olha a minha rodinha pink aqui Vortex Vai dizer que não combinou mano Ela fica meio Bronze aqui em cima Mas aqui na parte frontal É rosinha né Cor de Dunnett mesmo Olha que da horinha mano Eu gostei De Mano Eu achei muito da hora A ideia desse cara De criar pneus customizados E fazer Eles pintados também Ele criou esse mod Na época Que só tinha as rodas Padrões Se não estou enganado Por isso que é bem antigo E por isso que Só tem talvez Os pneus pintados Das rodas padrões Vou remover aqui Dá um Dá um update Agora vou colocar aqui O outro pneu customizado Que ele criou Que é esse aqui O Ricanetars Painted Tem uma pasta aqui O Enraro novamente Vou dar um extrair aqui E agora mano Tem quatro cores Mas esse aqui tipo Ele fez cores do estilo mesmo Eu vou colocar um pink aqui Já que estou usando roda pink Vim em Vortex Agora sim selecionar o arquivo Ok E olha só mano Tem tipo o nomezinho dele aqui É meio que homenagem A ele mesmo né Ele criou esse mod Mas a roda não deixa de ser da hora Olha que O pneu mano Por que eu falo roda? O pneu não deixa de ser da hora Olha os detalhes mano Que insano Sério mano Eu curti demais O estilo desse cara Que Mano Fez um trabalho bem bacana Eu vou deixar aí mano Os créditos pra eles também Na descrição Lembrando que o link aí Dos pneus customizados Estará na descrição E do mod também né Que é basicamente isso Que você precisa fazer Pra estar colocando Os seus pneus pintados E diferentes E customizados Que eu achei uma ideia Muito da hora mesmo né Manos E mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui do mini tutorial De como colocar pneus pintados Que eu curti bastante Espero que vocês tenham gostado Também mano E enfim mano Se você gostou Não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito De deixar aquele like Que me ajuda demais Tá ligado E é isso mano Se vê mais no próximo vídeo Valeu E eu fui É nóis